Ceremonia Atribuição Careta Estado para o Presidente de Comissão Combatente e Libertação Nacional, Ria Cleman, Diretor no SEF Departamento Sira, Neberlau Knar e a Ministro do Assunto Combatente e Libertação Nacional, Halauia Terça Semana Ney. O objetivo é atribuição careta no motor para o Diretor no SEF Departamento Sira, ato facilita o serviço máximo litano e o processo de verificação de dados veteranos ney. O secretário de Estado do Assunto Combatente e Libertação Nacional, Zilda Costa Monteiro, o Ansor, explica a atribuição de transporte hiracné. Governo Gasta, Osan Ramoto, Rionatos Hatresin. Eu sou o diretor-geral do SEF Departamento Sira, senhor ministro do Nenê. Agora, a Ceremonia Atribuição, o presidente do Conselho dos Combatentes e Libertação Nacional, não se recebeu, mas se entrega diretamente para o município de Sira, Neberlau, que identifica a entrega. Em 2019, quando a verificação foi segundo registro, a verificação foi o problema do transporte. Quando a alugueira, a alugueira é caro de lheira. A alugueira é caro de lheira. Quando a alugueira é caro de lheira, a atividade, tira a alugueira é caro de lheira, gasta, Osan, quase um milão. O motor é o ministério, o SEF Departamento, ou seja, o SEF Departamento, ou seja, o gabinete é o ministro do Nenê, o gabinete é o diretor-geral, mas o SEF Departamento e o ministério não estão. 400 e tal mil, mas o número é o econecador, o nome é fixa, se você quer o documento, você quer o site, você quer o site. Ministro do Assunto Combatente e Libertação Nacional, Zúlio de Jesus Sarmento, Meta Malik, apela para o presidente CCLN, terretor no SEF e Departamento SIR, atua sumir a responsabilidade e lhe utiliza de dia de transporte e iracne, atua alocnar o de serviço e público o deac. Eu vou ser a serviço do funcionário e lhe vou ser a sumir a responsabilidade, anessando, SEF e Departamentos, atua alaiz no HACBIT, e atua alaiz no serviço, mas o governo tem a obrigação de preparar as condições. O governo prepara as condições, mas o deac. tem a responsabilidade. Também, se são os ministros de Irânia, secretários de Estado de Irânia, mas se são os ministros de Irânia, se são os estados, se são os povos de Irânia. Isso é, utiliza de dia de que vai, cuidado de dia de que vai, atua a servir o povo e o momento de neve ele. Ter plano, ministro, assunto combatente e libertação nacional, C. Sosatã Careta e Atena Rihongrua, Rururusim Ida, ou de entrega para o Conselho Municipal de São Luísim Rua, inclui região administrativa especial e cuciambeno. Lolita Cabral, Tito Livio, D.M.